O engenheiro Daniel das Neves é também um empresário do setor de móveis. A empresa dele funciona dentro de um parque tecnológico. Os projetos são criados por dois estudantes de design. A ideia é desenvolver móveis que caibam em espaços cada vez mais apertados. Bom, a gente vem para o computador, desenvolve projetos, a gente faz todo o projeto detalhado, passa para o outro menino que trabalha aqui, o Diego, ele corta as peças para a gente, aí depois a gente vai para a montagem. Bem, a incubadora tem um papel fundamental no desenvolvimento dessas ideias das empresas, porque a gente já está aqui há dois anos. E agora que a gente está começando a desenvolver produtos, e esse tempo todo a gente teve apoio da incubadora para que a gente pudesse chegar onde nós chegamos hoje. Os móveis mais inteligentes são apenas um dos exemplos que se tem aqui no Parque Tecnológico, que funciona no prédio do antigo Instituto Brasileiro do Café. O parque é uma parceria da Universidade Estadual de Maringá com empreendedores de diversas regiões. Na realidade você vai participar de um processo de seleção, ele é público e contínuo. É só entrar na parte da incubadora, tem lá como participar, e tem todo o processo para você participar da incubadora, ou você pode participar tanto interno, pleiteando um espaço, como externo também, você mesmo na sua empresa fazer essa parceria para desenvolver tecnologia. Então é bem simples entrar lá como participante, tem todas as regras, inclusive você tem que fazer um plano de negócio. Por que isso? Por que você tem que participar de um processo de seleção? Porque só entra aqui quem vai desenvolver inovação tecnológica. E além disso, não só inovação, que você não vá poluir, que você traga sustentabilidade para a sociedade também. O objetivo principal de quem trabalha aqui é diversificar áreas de inovação. Esse caminhão acaba de chegar carregado com equipamentos importados. O parque tecnológico está se estruturando para abrigar 18 novas empresas. Atualmente, 24 estão desenvolvendo projetos e produtos nas áreas de tecnologia da informação, de biotecnologia, mecânica, design e indústria têxtil. A incubadora e o parque tecnológico da incubadora, ele visa ajudar a desenvolver empreendimentos que tragam inovação para a nossa sociedade. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem muita pesquisa, muitos desenvolvimentos tecnológicos sendo feitos na academia e, por outro lado, a gente tem um meio produtivo, as empresas precisando usar desses conhecimentos. A incubadora funciona como um elo para isso aí acontecer. O setor têxtil ganha espaço na produção de tecidos e peças de alta qualidade. A matéria-prima são os casulos do bicho da seda. Bom, na verdade, a incubadora nos deu suporte e acolheu a nossa empresa para que nós desenvolvêssemos aqui uma forma de promover o adensamento da cadeia de seda aqui na região. Enquanto nós estamos desenvolvendo novos produtos e fazendo com que seja possível para que as empresas aqui da região possam se valer dessa alta capacidade de agregação de valor que a seda oferece, nós já temos em andamento um projeto que levou produtos dessa cooperativa de nova esperança para ser vendido nas 12 cidades-sedes da Copa do Mundo. Num projeto do SEBRAE Nacional, elas se capacitaram e vão agora enviar produtos para 12 cidades-sedes dentro do programa Talentos do Brasil Rural.